Pois é, meus amigos, começando mais um vídeo no canal, e esse vídeo é pra você, usuário de Apple, é isso mesmo, usuário de iPhone, se você tiver o seu iPhone roubado, toma muito cuidado com esse golpe que tá acontecendo, e a Apple, até a Apple, tá informando sobre esse golpe, logo após a vinheta. E é isso, meus amigos, pra quem não me conhece, meu nome é William, eu sou perito e especialista em prevenção a fraudes digitais e a fraudes documentais, esse canal aqui é o terror dos fraudadores, quem está aqui não cai em golpe, não cai em fraude, então já se inscreve no canal. E pessoal, seguinte, tá rolando um golpe aí, além de você ter o seu iPhone furtado ou roubado, os caras estão entrando em contato com você pra tentar acessar aí as suas informações do iPhone, é isso mesmo. E pessoal, seguinte, como funciona esse golpe? Quando você tem o seu iPhone furtado ou seu iPhone roubado, você liga lá pra buscar o seu iPhone, ah, se você achou esse iPhone, entre em contato com um tal número, aí aqueles caras pegam aquele número lá e aí eles entram em contato com você, tá, fingindo ser da Apple, tá, depois de um mês, um mês e pouco que aquele celular é roubado seu, eles entram em contato com você, num número que você vê lá na URA, no seu outro telefone, entram em contato com você, fingem ser da Apple, tá, a URA do atendimento eletrônico deles lá é muito boa, tá, primeiro eles vão entrar em contato com vocês, falando muito bem, falando que o seu iPhone foi encontrado, e pra eles saberem que é seu mesmo, você vai ter que digitar a sua senha, as suas informações na URA eletrônica, no atendimento eletrônico, que eles vão transferir você. Após você ser transferido, a URA parece muito com a da Apple, tá, parece muito, é muito bem feita, e lá vai disponibilizar pra você colocar as suas informações que você tem no seu iPhone lá que você perdeu ou foi roubado, que é a sua senha do iCloud, né, da Apple, que é a sua senha do celular e tudo mais, e aí quando você coloca, na verdade são os golpistas, eles vão acessar o seu celular e roubar todas as suas informações. É isso mesmo, tem muita gente que perdeu o iPhone caindo nesse golpe, tá, então você toma muito cuidado, porque quando você liga na própria Apple, eles informam desse golpe pra você, informam que isso é um golpe e tá acontecendo muito, então você toma muito cuidado com isso. Se o seu iPhone for roubado, ou se você foi furtado, perdeu o seu iPhone e acontecer isso com você, você já sabe que isso é um golpe, tá, e não passe de forma alguma, nunca, mesmo que não seja da Apple ou em outra situação que você tiver, as suas informações por telefone, tá bom? E na URA eletrônica também. O vídeo de hoje, pessoal, é bem simples e rápido, só pra pegar esse golpe aí mesmo, pra pegar esse golpe, vídeo rápido aqui no canal, tá, pra não ficar amassante. Pessoal, se vocês não me seguem ainda no meu novo Instagram, me segue lá, arroba Will Operito, porque lá eu lanço todo dia nos meus stories dicas novas pra vocês. Então, quer me acompanhar todo dia? Me segue no Instagram, que é esse que tá passando aqui, arroba Will Operito. E se você quer receber dicas diárias também, se inscreve no meu canal do Telegram, que tá aqui na descrição desse vídeo, pra você não perder nada, tá bom? E é isso, Deus abençoe. E é isso, Deus abençoe.